Olá, para mim é muito bom, importante estar aqui nesse centro de treinamento, que carinhosamente chamamos de Casa do Vovô. E é realmente um lugar de memórias, de resgatar nossas origens como família jocumeira. Então é uma oportunidade muito rica. Sobre liderança, o que eu gostaria de deixar é que nós temos tentado eu acredito com sucesso falar muito sobre a liderança serva de Jesus na prática em Belo Horizonte. Temos centros comunitários, temos a Casa Aberta, são lugares onde podemos alcançar famílias com atitudes e gestos que espelham o amor de Deus e que são nada mais nada menos que a demonstração da liderança serva de Jesus. Uma liderança que veio para servir. E temos feito isso com sucesso, com muitas famílias, com crianças atendidas nos nossos abrigos, nos centros comunitários, ensinando basicamente que é tudo a base em servir. E servir é um espelho do amor de Deus. E é a forma certa para inspirar pessoas, para poder levá-los a Jesus. É uma das maiores demonstrações de amor que o próprio Jesus nos deixou, nos servindo com uma liderança muito certa. E é um espelho do amor de Deus.